. Largada postergada. Atleta da Raya 6 tem que ajeitar melhor. Ou o bloco de largada está mexendo muito. . Voltamos a acompanhar o salto em altura. Quarto evento do Decathlon. E esse é o cubano Marcos Gonzalez. Novamente, ele atinge uma altura muito, muito, muito grande. Só que não faz a recuperação da perna. E a panturrilha, a parte de trás da perna bate no sarrafo, derruba o sarrafo. Perdão, esse não é o nosso Gonzalez, e sim o Abdel Larinaga que falhou na última tentativa nos 2 e 4. Voltamos a acompanhar a terceira bateria dos 100 metros rasos para mulheres. E a favorita desta terceira bateria, Sophie Papps, da Grã-Bretanha. . 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 segunda bateria vamos acompanhar o desempenho delas canadenses e chineses alargaram muito bem mas a britânica vem muito forte agora vem muito forte a sophie paps cruza em primeiro com a dominicana na segunda colocação a fanny chalas portanto se classifica com o melhor tempo nesta bateria a britânica 11h60 agora sem vento o vento passou zero quilômetros por hora zero metros por segundo e as duas atletas que tinham melhores marcas mais experientes passaram passaram com alguma facilidade 11h59 11h59 o tempo da britânica fanny chalas da república dominicana chegou em segundo e você está vendo como a britânica oi crescendo ela que veio na raia 3 e tivemos chegando na terceira posição a caradense cleman paimã que veio na raia 2 foi que melhor largou só foi ficando para trás decorrer dos 100 metros né lembrando que nestas eliminatórias para a classificação as semifinais nos 100 metros os rasos para mulheres as três primeiras se classificam a próxima fase automaticamente mais os três melhores tempos seguintes né e a vencedora nos 100 metros no na última edição do campeonato mundial no canadá foi a britânica jorge williams um tempo de 11h40 aí a foto do photo finish a britânica bem à frente aí o resultado final sophie paps da grã bretanha fanny chalas da república dominicana e cleman paimã do canadá estão nas semifinais cedric dublê vai para o salto em altura e conseguem superar a marca australiano deste quarto evento do decátulo na primeira tentativa para 2 e 7 ele passou e ele teve dificuldade em 2 e 4 ele tem como melhor marca 2 e 9 que já era esperado passar os 2 e 7 mas ele teve muita dificuldade em 2 e 4 agora teve um sopro de alívio este que é o primeiro grupo deste quarto evento do dia do decátulo tá aí tim decker na holanda tim decker surpreendendo até ele mesmo ele entrou como melhor marca com 2 e 1 já tá em 2 e 4 vai ter vai obter aí nessa prova do decátulo do salto na altura do decátulo uma pontuação surpreendente hein vai para a primeira tentativa para os 2 e 7 acabou derrubando o sarrafo os pontos são gerados em função de uma tabela essa tabela tem como pontuação máxima o recorde mundial e aí vai a cada no caso do salto em altura cada centímetro decrescente vai diminuindo também progressivamente os pontos do atleta somatório de todos os pontos de cada uma de todas as 10 provas do decátulo dão a pontuação final dos atletas aí o gunnar nixon que falhou na primeira tentativa para 2 e 7 dentre os atletas do decátulo é quem detém a melhor marca ele tá devendo um belo salto ele tem 2 e 17 como melhor marca é notoriamente o melhor saltador do decátulo mundial começando a ter problemas ele tem o nixon tinha uma expectativa muito grande que a partir dessa quarta modalidade do dia que é o salto em altura que ele é o mais forte disparado ele começaria uma recuperação para buscar a liderança no segundo dia o decátulo mas ele está tendo problemas aqui no que ele é mais forte com isso eu acho que a partir daqui desse momento ele pode até se despedir da medalha de ouro olha e veja acompanharmos a quarta bateria de um total de 7 dos 100 metros femininos 100 metros feminino lembrando que já temos o brasil nas semifinais com a tamires de lis temos aí a Lidiane Lopes na raia 1 na raia 2 melhor dizendo Filippa Vander Mervi da do da África do Sul na raia 3 e está aí a fera Monique Spencer 11 e 46 que é a favorita nesta bateria uma das favoritas que ela também terá a nigeriana Josefine Omaka da Nigéria na raia 4 logo ao seu lado com o tempo de 11 e 40 eu acho que não vai ter não a nigeriana acho que ela não se apresentou seriam as duas seria um dela muito bonito de ver mas a nigeriana não está na largada curiosamente era quem tinha o melhor tempo temos também China Cazaquistão e Áustria nesta bateria Áustria com a Kossalim Chuan Nina Prudinokova do Cazaquistão e também Jiuen Ri da China essa é a austríaca Rosali Chuan está na ponta uma atleta de cabo verde que tem um tempo de entrada muito alto aliás ela não tem tempo de entrada nunca fez uma prova de 100 metros oficial e foi ela que é tão inexperiente que não aguardou o tiro de largada essa atleta de cabo verde é a Lidiane Lopes que acabou aí queimando a largada a atleta de 17 anos hoje tem em série B o vitória de Neto Baiano recebe o Paraná 10 para as 9 da noite ao vivo no Sport TV ela é tão inexperiente que ela não sabia ela ficou parada esperando uma segunda chance só que não existe mais essa segunda chance para o atleta que queima a largada aquele novo regulamento queimou já está automaticamente desclassificado até agora ela não entendeu olha a reação da Lidiane Lopes agora ela já sabe cabo verdeana portanto ficando fora da prova assim como a nigeriana só agora vai caindo ali a ficha né ela não tem a menor experiência em competições em pista talvez internacionais vamos acompanhar três avançam as semifinais e o desempenho é avassalador de Monique Spencer que vai sendo pressionada uma prova de recuperação da Austrêa carroça Litschwan mas deu Monique Spencer da Jamaica e com o auxílio do choço do vento o vento que soprava muito forte contra nas primeiras baterias agora soma uma brisa suave a favor isso ajuda bastante mesmo assim o tempo dessas atletas uma série muito fraca 11,78 11,78 o tempo da Jamaicana Monique Spencer portanto está na próxima fase mais uma vez como a Austríaca não largou tão bem mas depois buscou ali uma recuperação quase ganha hein muito pouco agora portanto da Jamaica e o Cazaquistão ficando na terceira posição vamos acompanhar agora o grupo B do lançamento do disco esses são os atletas que estão em relacionados 14 para esta segunda bateria para esse segundo grupo Temos fechando a Itália, Argentina, Suécia, Alemanha e Austrália vamos acompanhar o salto em altura dos eventos programados do Decátolo para o dia de hoje Decátolo que tem 5 eventos em um dia 5 outros no dia seguinte o Gunnar Nilsson vai para a sua última tentativa passou a sapé do sarrafo Gunnar Nilsson prevaleceu a lógica ele já tinha passado 2,7 na primeira nós não vimos na primeira tentativa para 2,10 ele passa com toda a facilidade esse é o Gunnar Nilsson lembrando que são imagens da geração internacional para você melhor marca dele 2,17 é o melhor saltador dentre os atletas que estão brigando por medalha no Decátolo é apareceu o australiano aqui o australiano é o que vai saltar o próximo a saltar esse aí é o Sertic Dubler não só as imagens mas também a geração de caracteres de responsabilidade da TV local vai para 2,10 aí o australiano tem como melhor marca 2,9 será que ele se supera? é o objetivo de todo atleta no Mundial às vezes não acontece tem sido infelizmente meio que comum nas delegações brasileiras que vão aos mundiais não foi dessa vez ele passou pelo sarrafo na descendente acabou machucando um pouco queima portanto a primeira tentativa lá o Sertic Dubler da Austrália ele tentou passar pelos 2,10 são imagens para você do Mundial Júnior de atletismo imagens para você de Barcelona na Espanha é interessante notar o perfil físico dessa nova geração de decatletas são menos barrudos menos pesados com menos musculatura do que os da atual geração principalmente das gerações passadas aí é a qualificação da série anterior com Jamaica Áustria e Cazaquistão avançando nas semifinais os jovens dos decatletas são mais longilíneos mais magros com uma altura um pouco maior vamos acompanhar a quinta bateria dos 100 metros rasos feminino vamos aí Romênia Andorra nas duas primeiras raias e o melhor tempo dentre essas participantes é dos Estados Unidos Desireia Bryant essa aí 11 e 29 é a segunda do ranking mundial a Bryant essa atleta aí tempo esse conseguido em abril dia 21 de abril 11 e 29 aí você está vendo a Cristina Lhoveira de Andorra 12 e 73 é a segunda melhor a terceira aí melhor marca não, não, não não tem uma marca tão boa assim não 12 e 73 somente a marca dela ainda há atletas nesta bateria na casa dos 11 12 é, essa atleta de Andorra por sinal tem a pior marca né, dessa série 12 e 73 realmente e essa é a sul-africana Nabel Parker que vai estar na Raya 6 candidatíssima medalha nesse, nos 100 metros desse mundial Lhoveira está bem na Raya 3 a atleta de Andorra 7 e aí está vamos para a quinta bateria e vai disparando Desireia Bryant dos Estados Unidos Ana Maria Rossiú da Romênia vai ficando para trás também vai crescendo na prova Angélica Stippen da Polônia mas acabou dando Estados Unidos Desireia Bryant aquela dance também veio muito forte na Raya 8 acho que conseguiu a segunda colocação ficou para trás a polonesa ficou para trás também atleta sul-africana aí o cumprimento da romena Ana Maria Rossiano vitoriosa portanto Desireia Bryant dos Estados Unidos a Camica Birghan e também Angélica Stippen da Polônia cresceram bastante no final da prova vamos rever mas foi a canadense que ameaçou a vitória da americana Láuter ela veio muito bem a canadense não largou tão bem tentou tirar o atraso no final e fez pressão no final já que a americana soltou bastante nos últimos 10 metros portanto Estados Unidos em primeiro com Desireia Bryant Canadá chegando em segunda com Camica Binhan e na terceira posição a Polônia com Angélica Stippen pelo VT agora a gente nota que ela ganhou a prova com a largada impressionante como largou bem a Bryant o processo de aceleração toda a mecânica de elevação do tronco com isso aumenta a amplitude da passada os braços bem coordenados descontração dos músculos da face lembrando que nos 100 metros rasos feminino já temos a Tamires Delis classificada para as semifinais a brasileira que venceu a segunda bateria e já conseguiu automaticamente vaga a próxima fase está aí o fotofinish ou pouco acabou a vitória apertada vamos acompanhar agora o salto em distância salto em distância tem 12 brasileiros participando desta prova o Thiago da Silva e também o Igor Alves esse é o Sergui Morgonov recordista mundial líder do ranking mundial e praticamente dono da medalha de ouro o problema é que ele queimou o primeiro salto os atletas para se classificar eles têm três saltos apenas ele vai fazer um salto bem conservador tentando encaixar bem o pé na tábua de impulsão sem sustos apenas para se classificar e ele vem com uma talvez com alguma contratura alguma coisa que usa uma proteção uma cocheira uma proteção na coxa direita provavelmente vem de alguma uma recuperação de contusão o recorde mundial é dele é de 8 e 35 de Sergui Morgonov foi conservador foi conservador e foi acima dos 8 metros agora será que ele queimou? vamos conferir novamente não aproximou tanto com a sensação de que ele usou muito bem no tábua de impulsão ele achou tudo ele não quis saber não é interessante a gente mencionar que ele está bem acima em termos de marca que os outros competidores 8-0-1 sobrando o atleta quando tem uma marca bem aferida a marca é aquela marquinha que se coloca lá no corredor de aceleração para o salto que o atleta sabe que a partir dali que ele começa a correr e quando tem essa marca bem aferida o atleta nem olha para a tábua de impulsão ele se preocupa muito com a corrida de aceleração com a baixada do centro de gravidade nos dois últimos passos antes da tábua de impulsão e aí a execução da parte aérea do salto esse é o turco Toros Pelicoglu e vale a pena a gente destacar que só apenas dois atletas tem a marca de 8 metros acabou ali queimando o salto turco ou seja se o Serguei Morgo 9 tem como recorde mundial 8 e 35 e em teoria a segunda melhor marca do Mifo Mafuta da África do Sul é de 8 metros o Russo está brigando contra ele mesmo pois é está brigando contra a possibilidade aconteceu de atletas muito melhores do que todos seus adversários na eliminatória não conseguirem se classificar queimando os três saltos e parecia que isso ia acontecer agora mas ele reverteu esse quadro você viu ali a classificação final da quinta bateria dos 100 metros rasos para mulheres esta é a sexta e penúltima bateria está aí a favorita para vencer esta sexta bateria Jennifer Madhu dos Estados Unidos com 11'46 favorita mesmo trazendo assim de perto uma outra atleta na raia 2 a Ida Mayer da Alemanha com a marca bem abaixo mas que pode fazer pressão Ida Mayer que vai estar na raia 2 na parte de cima do seu vídeo temos também Iraque Austrália México Gana e Itália atleta do Iraque queimou Radel Kaoud do Iraque portanto é desclassificada outra atleta que não tinha marca de entrada essa universalização dos esportes do atletismo que tem acontecido com atletismo natação as vezes leva para campeonatos mundiais jogos olímpicos atletas sem mínima experiência e esses atletas acabam ficando nas eliminatórias essa atleta não tinha nenhum tempo de classificação por nunca ter participado de uma prova oficial de 100 metros rasos portanto desclassificada a iraquiana Radel Kaoud e continua sem tempo de qualificação porque ela não correu e aí continua ali com centrada americana Jennifer Madu 11h46 na última bateria nós vamos ter a detentora da melhor marca do ano Antonik Strachan de Bahamas vamos para a prova Estados Unidos vem dominando vem muito bem pela Ra 4 Jennifer Madu ameaçada pela Ida Mayer na parte de cima do seu vídeo a alemã que acabou chegando em segundo mas a vitória foi dos Estados Unidos com Jennifer Madu e voltou a venta forte contra 2.6 metros por segundo contra atrapalha bastante a performance do atleta nos 100 metros e portanto a Jennifer Madu parando ali para dar entrevistas área mista ali grudada na pista mesmo largou muito bem impressionante como ela largou bem e aí foi só a se manter Ida Mayer da Alemanha chegou na segunda posição era o único atleta que poder ameaçar um pouquinho a vida da americana e em terceiro chegou Janet Amposa de Ghana as três primeiras avançam automaticamente às semifinais Madu correndo muito tranquilo Jonas Nixon ficou em 2.10 não conseguiu passar os 2.13 a primeira tentativa ele teve muito mais baixos do que altos nessa apresentação do salto em altura do Decathlon ele que era o grande favorito disparado e aí termina com 2.10 mas muito abaixo da expectativa 2.17 ou 2.18 terminou com 2.10 portanto terminou em primeiro o Gunnar Nixon dos Estados Unidos e o Cedric Dubler da Austrália com 2.7 ficou em segundo o Tim Decker da Holanda 2.4 em terceiro e o Felipe dos Santos do Brasil acabou na 15ª posição 1.86 fazendo o seu melhor igualando sua melhor marca pessoal tudo bem é válido isso já era esperado ficar se não passasse de 1.90 tivemos 23 atletas no total participando desde o salto em altura do quarto evento do Decathlon daqui a pouquinho a gente pega parcial vou passar para você que está acompanhando de perto essas provas a colocação do brasileiro depois do salto em altura que é a quarta sessão do Decathlon a gente está vendo o resultado final da sexta bateria dos 100 metros rasos para mulheres Felipe dos Santos quer o quinto antes desta prova e já já o Brasil volta às pistas Camila de Souza vai estar na raia 5 nesta que é a última bateria dos 100 metros rasos para mulheres olha ter a companhia da atleta de Bahamas tem a companhia da atleta de Bahamas tem outras atletas com tempo de entrada um pouco melhor do que o dela ela para se classificar para a semifinal vai ter que fazer o melhor de sua vida ela tem que com tempo de entrada 11,81 conquistado esse ano e se repetir 11,81 fica um pouco difícil de encaixar entre as três vamos acompanhar agora o salto em distância francês Guy Anouman salto válido um bom salto bela execução a fase aérea dele foi bem justa a fase de pouso também 7,73 fez o melhor da sua carreira disparado ele tinha como melhor marca pessoal 7,59 aí a favorita vencendo essa bateria Antony Strachon 11,22 a melhor marca do ano é dela líder do ranking mundial esse tempo foi feito no dia 23 de março em Nassau e a brasileira Camila de Souza tem 11,81 vai estar na raia 5 com a brasileira ainda temos mais três atletas com tempo superior em termos de competição inferior em termos de marca a raia 7 britânica Johncock e a atleta de Guiana a Bird é 11,61 e 11,63 respectivamente cadê-se a Bird de Guiana tem 11,63 e a Rachel e a Rachel Johncock da Grã-Bretanha tem 11,61 aí a atleta de Bahamas Strachan olha só a torcida para a Camila de Souza vai estar na raia 5 já temos a Tamires de Lis classificada para as semifinais dos 100 metros rasos feminino dares atentos para a atleta de Bahamas ao seu lado também o outro atleta com bom desempenho a Lisa Wickham de Trinidad e Tobago 11,78 uma marca em termos de tempo inferior a da Camila de Souza a Brasileira vem pela raia 5 a atleta de Bahamas vai estar na raia 2 e aí está três vagas em disputa para as semifinais e a atleta de Bahamas vai dominando António Strachan vai cruzando em primeiro com muita facilidade e a brasileira Camila de Souza acaba ficando na quarta posição as três primeiras avançam a próxima fase vitória tranquila da atleta de Bahamas e a Camila de Souza portanto ficando com a quarta posição o Lauter tranquilidade já esperada já que ela lidera o ranking mundial fez um passeio fez um aquecimento fazendo uma prévia do que pode acontecer na semifinal final 11 foi muito tranquilo afinal de contas não tinha vento contra pôde aproveitar para fazer uma descontração uma soltura de pernas tirar um pouco o nervosismo e a tensão já a nossa atleta não conseguiu fazer um tempo tão bom talvez não tenha conseguido nem próximo do seu melhor eu tive a impressão eu tive a impressão que a Camila havia chegado na quarta posição mas eu ainda acho que ela foi superada por outro atleta enquanto a gente está revendo aí a vitória da Antônio e aí